Hora de conversar com o Rodrigo Orengo. Possíveis candidatos à presidência divulgam um manifesto a favor da democracia. Pode ser o embrião de uma candidatura de centro, Orengo? Bom dia pra você. Muito bom dia, Megali, Sheila, Carla. Bom dia a todos. E realmente, Megali, a gente vê aí já o início de um processo eleitoral, que não é novidade. A gente já está vendo há algum tempo. Agora tem muita água pra rolar ainda por debaixo dessa ponte. Estamos muito distantes, mas é um movimento que mostra aí uma certa união, numa espécie de terceira via, no momento em que há uma polarização clara com a volta do ex-presidente Lula ao cenário político. Só lembrando que o Supremo ainda precisa se reunir e vai se reunir nos próximos dias pra deliberar sobre aquela decisão do ministro Luiz Edson Fachin. Hoje o ex-presidente, ele é elegível, pode se candidatar, se a eleição fosse hoje, poderia concorrer, mas tem uma decisão final. Apesar de a gente ver aqui numa tendência hoje no Supremo Tribunal Federal é pela mal intenção da decisão do ministro Fachin. De qualquer forma, tem que aguardar. Mas como o cenário está polarizado, as outras forças não param ou não esperam. Já saem e começam a arregaçar as mangas. E a grande dúvida hoje, Megali, no cenário político é se realmente teremos viabilidade de uma terceira via. A gente vê as pesquisas e mostram possíveis candidatos presidenciáveis com uma densidade, mas é importante aguardar. Então a gente já vê essas peças se movendo. E a grande novidade é uma espécie de união ali em torno de um texto. É assinado também por Ciro Gomes, outras figuras como Mandetta, Luciano Huck, João Dória, é o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite. A gente falava há alguns dias com o Ciro Gomes no Banjo News TV, e ele deixava muito claro que teria que ter uma alternativa. Fazia críticas e duras críticas ao PT, ao ex-presidente Lula, também ao presidente Jair Bolsonaro, se colocando, inclusive, colocando a abertura para um novo campo. Mas é um campo que tem que mostrar ainda musculatura, tem que mostrar que tem viabilidade. Mas a gente já vê, Megali, é um processo eleitoral que, na prática, já começou. O importante, em meio a tudo isso, em meio a esses embates políticos públicos, é que a gente tem hoje um inimigo que ele é de todos, que é o vírus. A gente vê a campanha contra a Covid-19 sendo politizada. Ainda temos as brigas, e praticamente diárias, de governadores, do presidente, da oposição, do governo. Agora o inimigo é um só, é o vírus. Mas a gente vai ver agora, a partir de agora, claro, novos movimentos, inclusive dessa terceira via que começa a se mostrar no cenário. Pois é, repetindo, então, quem assinou esse manifesto? Luiz Henrique Mandetta, ex-ministro da Saúde, Luciano Huck, Ciro Gomes, João Amoedo, João Dória e Eduardo Leite. Lula não foi convidado, Sérgio Moro foi, mas optou por não participar. Hoje o Orengo vai ser mais curtinho, porque a gente tem uma entrevista daqui a pouquinho com o ministro da Cidadania. Então, havendo novidades, é só avisar, ou o Orengo volta amanhã neste mesmo horário. Bom trabalho, meu velho. Bom trabalho, até mais. Bom trabalho, até mais.